Bom galera do meu canal, beijo pra vocês, tô aqui com a Natália Trabalhamos juntos aqui, fizemos uma loucura de amor um pouco diferente Dessa vez quem se declarou foi um bar para o dono deste bar falido em breve Então não pode contar, só depois Não pode contar, surpresa Já tá lá no meu canal, no Youtube, vai lá ver Segue lá, Natália Valeu galera Tchau Valeu